Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula Eu tô começando uma track nova aqui E essa música tá em Lá E aí eu tava criando um baixo em Lá Até acho legal a gente trocar essa ideia aqui Depende do tipo de música que você vai criar O baixo em Lá, ele é super agudo, tá? Porque o Lá é 55 Hz Então o próximo é 110 Ele às vezes acaba ficando bem agudo Se você vai criar tipo no Serum Eu tenho um aqui por exemplo Vou fazer um offbeat aqui rapidinho Só pra gente ir E aí a gente acaba chegando numa situação Eu gosto de música Com o baixo mais grave Aí a gente Acaba ficando num conflito aí, né? O que eu faço? E agora? Não vou nunca produzir em Lá Até que não tá assim Nossa, tão ruim O que eu poderia fazer nesse baixo aqui? Eu gosto de baixo mais gordão Agora, se eu descer uma oitava É muito baixo Até daria, mas é muito baixo Então Eu até Pensei Deixa eu dar uma olhada Em alguns samples Ver se eu acho um sample Massa aí E acabei achando Acabei achando esse sample aqui Que loucura É um sample de tecno 124 bpm Mas eu gostei Achei que ficou bem louco E aí O que eu vou te ensinar aqui É uma dica pra colocar um delay nesse baixo Pra ele ficar bem massa Com o delay Porém, sem interferir com a porra toda Sem Causar um monte de conflito Bom, primeira coisa Dá uma equalizada de leve Ele tem umas frequências Bem malucas Ele é louco mesmo Aí eu coloquei um compressor Com sidechain Pra tirar um pouco da frente do kick E um outro compressor Só pra controlar mais a dinâmica dele Eu achei que ele Apesar de não ser tão grave É um baixo bem diferente Assim, bem louco E aí Eu coloquei um R-Base aqui Pra dar uma intensificada no sub 55 Hz Que é a frequência do lado Agora Pra fazer esse delay Muito louco O que que a gente vai fazer Eu vou usar o send return No A button é a mesma coisa Eu vou habilitar um send E vou colocar Um delay Que eu gosto desse réplica aqui 1 pra 8 Doared Pontuada Ó, nota pontuada Tá E aí ele ficaria assim Mix no máximo Feedback pouco Ficaria assim Ele tá com o groove Que eu gosto Só que tá As notas estão brigando Tá ficando confuso Então eu vou colocar Um sidechain Nesse cara aqui No buzz Tá No send return Aqui no A button Seria algo assim Aqui Fazer um hack aqui Sabe Aqui embaixo Mesma coisa Tá E aí Por exemplo Se fosse o meu baixo aqui Meu baixo aqui Eu ia Aqui Seria o amount Do Desse Canal auxiliar Né Desse send return Tem vários nomes Né Canal auxiliar Send return Bus Beleza Então Voltando aqui Eu coloquei isso Daí eu coloquei um compressor Com sidechain Pro kick Para as repetições Também não brigarem Com kick Mas eu posso colocar Aqui também Um outro compressor Com sidechain Para ele mesmo Cadê aqui Base Base E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coloquei o canal errado É base 1 Cadê? Tá aqui Agora sim Ataque bem fechadinho A gente controla aqui Agora ele não conflita Olha como que tava Muito confuso Aqui já tá legal Vamos colocar mais E fica uma massa de base Aí eu coloquei um Pro Q aqui neste canal Que é Busta Que é o canal de retorno É esse aqui É esse canal aqui Tô colocando como se fosse fazendo um hack Aqui Eu coloquei Um EQ O que ele tá filtrando aqui? Só o reverb Só o áudio que tá saindo do reverb Eu coloquei um Midside Pra filtrar os graves Basicamente ele tá estreitando um pouco Porque esse delay tá bem estéreo Ele tá no Wide aqui Então pra fechar um pouco Pra não ficar tão estéreo Nos graves Vamos lá Bem mais sequinho, né? Ainda vou colocar aqui Um Alephoutou E já era Então é isso, aula rápida Hoje, tamo junto E até a próxima aula